Meu nome é Sebastião Rodrigues de Carvalho Além de tenho saudades do meu tempo de trabalho Hoje eu moro na cidade, mas nem de casa eu saio Chego a sonhar com meu caro, cortando pelos atalhos Catorze, oito anos, banho, desde a guia ao cabeçalho Nome da minha boiada, até hoje estou lembrado Redondo e marechal, graveiro e desejado Já curso e violão, estrangeiro e numerado Retaco e varão, foi baixo e reforçado Baneiro e rochedo, doze bois aparelhado A junta do cabeçalho, ouro, credo e coração José Martins de Azevedo é o nome do meu patrão Na fazenda São Luiz, onde eu morei hoje é pão Cortava aquele cerrado, lotadinho de algodão Dava um doentão doído, hoje em mim todo eu sou pão Hoje eu moro na cidade, mas não posso acostumar Em outubro fez dez anos que eu deixei de carregar E às vezes que estou sozinho, eu começo a recordar Parece que estou escutando o meu carro a cantar Eu nasci pra ser carreiro e não é bom, meu natural Eu nasci pra ser carreiro e não é bom, meu natural